Olá, amigos! Resolver um sistema de equações com duas incógnitas como esse significa determinar os valores para x e y, tais que eles tornam ambas essas igualdades verdadeiras. Então, substituindo o x aqui e aqui por um certo número, e o y aqui e aqui por um certo número, a gente vai ter expressões numéricas aqui e aqui, que serão iguais a 13 e 35. Então, quais são os valores para x e y que tornam ambas essas igualdades verdadeiras? Bom, é o que a gente vai mostrar aqui. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, eu gosto da técnica que aplica o MMC na resolução de sistemas de equações como esse aqui. Você vai ver, isso pode ser muito fácil. Bom, aqui eu tenho 6x, aqui eu tenho 9x. Eu vou lembrar para você que o MMC, o menor múltiplo comum a 6 e 9, quanto que ele é? O MMC de 6 e 9 vale 18. De fato, 18 é um múltiplo de 6, ele é 3 vezes 6. 18 é um múltiplo de 9, ele é 2 vezes 9. Mais do que isso, ele é o menor múltiplo comum a 6 e 9. Beleza, professor? Mas como a gente vai utilizar o MMC? Você vai ver. Aqui a gente tem 6x. Eu quero que apareça uma outra equação equivalente a essa, porém com 18x. Então, eu vou multiplicar os dois membros dessa equação aqui, sabe por quanto? Por 3, porque eu sei que 3 vezes 6 é 18. Agora, veja só com o que a gente vai ficar. 3 vezes 6x é 18x, aqui está. Em seguida, 3 vezes 5y resulta em 15y, então, eu vou ter mais 15y e vamos em frente. 3 vezes 13 é igual a 39. Pronto. Então, essa equação aqui é equivalente a essa anterior. Agora, eu vou aqui nessa outra equação e eu quero escrever uma equação equivalente a ela, porém, em vez de 9x aqui no começo, eu vou querer ter não 18x, mas menos 18x, porque aí fica muito fácil para aplicar o método da adição. Você vai ver. Bom, eu tenho 9x e eu quero que apareça, não 18, eu quero que apareça menos 18x aqui, tá? Então, eu vou multiplicar, como eu tenho 9, eu vou multiplicar os dois membros dessa equação aqui por menos 2. Vamos ver o que acontece. Menos 2 vezes 9x resulta em menos 18x, como a gente queria, né? Tem que conhecer a tabuada, é claro, né? Menos 2 vezes menos 8y é igual a mais 16y, beleza? E, finalmente, menos 2 vezes 35 resulta em menos 70. Pronto. Então, essa nova equação é equivalente à equação anterior. De tal maneira que a gente tem aqui um novo sistema de equações totalmente equivalente ao sistema velho, ok? Isto é, esse novo sistema de equações tem a mesma solução do anterior. Porém, esse aqui está ótimo para ser resolvido aplicando o método da adição, no qual a gente adiciona membro a membro as equações. Aí fica fácil demais. Por quê? Por exemplo, bem aqui eu tenho 18x e bem aqui eu tenho menos 18x. Quando a gente adiciona, cancela, né? Então, some essa parte do x. Agora aqui eu tenho 15y mais 16y, vai me fornecer 31y. Beleza, fácil desse jeito. E aqui eu tenho 39 menos 70. Repetindo, 39 menos 70. Quando eu adiciono o resultado, vai ser negativo e ele vai ser menos 31, ok? Então, 39 menos 70 resulta em menos 31. Se você precisar, verifique. Agora, dividindo por 31 os dois lados dessa equaçãozinha aqui, fica muito fácil. 31y dividido por 31 é apenas y e menos 31 dividido por 31 resulta em menos 1. Então, a gente já encontrou o valor para y. Falta só determinar o valor correspondente para x. Beleza? Veja só como a gente vai determinar o valor para x. A gente vai substituir y por menos 1 em qualquer uma dessas equações aqui de cima. Aí a gente trabalha para determinar o valor de x. Você vai escolher aquela que parece ser mais simples para você. No caso, para mim, essa daqui parece ser a mais fácil de trabalhar. Deixa eu tirar essa informação daqui. Vou guardar aqui no cantinho. E vamos lá. Eu vou pegar essa equação aqui de cima. Eu escolhi ela, porque para mim parece ser mais fácil. E vou utilizar o fato de que y é igual a menos 1 para determinar o valor de x. Veja com o que a gente vai ficar. Temos aqui 6x. Beleza? Em seguida, mais 5y. Isso é o mesmo que mais 5 vezes y. Só que o y a gente já descobriu vale menos 1. E isso tudo deve ser igual a 13. Pronto. Agora é só brincar com essa equação aqui para determinar o valor de x. Veja só. Eu vejo que bem aqui mais 5 vezes menos 1 resulta em menos 5. Então, essa equação aqui é equivalente a essa outra. E vamos lá. Agora, adicionando 5 unidades aos dois lados dessa equação, desse lado, menos 5 com mais 5 cancela. Sobra apenas 6x. E do outro lado, 13 mais 5 resulta em 18. Ótimo. Se 6x é igual a 18, quanto vale x? Basta dividir os dois lados por 6. 6x dividido por 6 é apenas x. E 18 dividido por 6 é 3. Até porque 3 vezes 6 é 18. Agora, a gente já conhece o valor de x, que faz parte da solução desse sistema de equações. A gente encontrou o valor para x e o valor para y. Vamos guardar esses valores dentro do conjunto solução. Então, eu coloco chaves assim. E aqui dentro, eu escrevo um par ordenado. O primeiro elemento do par é o número 3. E o segundo elemento do par é o número menos 1. Quando eu escrevo assim, a gente fica sabendo que x vale 3 e y vale menos 1. Isto é, substituindo o x por 3 aqui e aqui, e substituindo o y por menos 1 aqui e aqui, a gente vai ter duas expressões numéricas. Essa primeira igual a 13 e essa segunda igual a 35. Então, este aqui é o nosso conjunto solução. Se você precisar, verifique. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus